olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer o ponto desta blusa que está aparecendo aí tá eu vou deixar o molde com vocês ok ea blusa pode ser feita do jeito que você quiser tá bom então aqui eu vou começar fazendo o múltiplo de 8 mais um então primeiramente eu vou fazer 8 mais 8 mais 8 e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então aqui para começar vou fazer uma duas três correntinhas um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto alto e essa primeira carreira eu vou fazer somente pontos altos um ponto alto para cada correntinha carreira 2 uma duas três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar novamente mais um ponto alto sem terminar e arremato duas correntinhas popular 123 aqui no quarto ponto um ponto baixo um ponto baixo duas correntinhas pulo 123 aqui no quarto dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas no mesmo lugar mais dois pontos altos fechados juntos agora é só repetir duas correntinhas correntinhas pulo 123 aqui no quarto dois pontos altos fechados juntos duas correntinhas e aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos fechados juntos ok então aqui para terminar duas correntinhas pulo 123 aqui no último dois pontos altos fechados juntos e um ponto alto ok ok então agora carreira 3 uma correntinha viro aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo vou fazer um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto formando assim um ponto v 2 correntinha aqui no meio do leque um ponto baixo 2 correntinhas aqui no meio do leque um ponto baixo 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar 2 correntinhas e aqui no meio do leque o ponto baixo então agora vou fazer a carreira 4 uma correntinha viro um ponto baixo 2 correntinhas aqui dentro do ponto b 2 pontos altos fechados juntos 2 correntinhas e novamente mais dois pontos altos fechados juntos ok 2 correntinhas 2 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos 2 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos ok carreira 5 uma 2 3 correntinhas e 2 correntinhas e mais uma 2 correntinhas e mais uma 2 espaço vou virar aqui nesse mesmo lugar 1 ponto alto 2 correntinhas e aqui vou fazer um ponto baixo 1 ponto alto 2 correntinhas e 1 ponto alto 2 correntinhas e 1 ponto alto 2 correntinhas e 1 ponto alto agora é só repetir 2 correntinhas aqui no meio do leque 1 ponto baixo 2 correntinhas e aqui no ponto baixo 1 ponto baixo eu prefiro diferência no meio do leque 1 ponto baixo foi fecho meu ponto B de 1 ponto alto 2 correntinhas eо 1 ponto alto 2 correntinhas e 1 ponto alto 2 correntinha 2 correntinha 2 correntinhas no ponto baixo um ponto alto aqui no espaço um ponto alto uma correntinha aqui no ponto ver um ponto alto 2 e 3 pontos altos uma correntinha de espaço agora é só repetir aqui nesse espaço um ponto alto no ponto baixo um ponto alto no espaço um ponto alto uma correntinha e aqui dentro do ponto p 3 pontos altos ok agora é só voltar a fazer a primeira carreira tá eu vou fazer aqui uma carreira tá de um ponto alto para cada ponto então aqui no espaço faço um ponto alto e aqui vou seguir fazendo um ponto alto para cada pontinho aqui da carreira anterior tá então aqui no espaço também um ponto alto e assim eu vou fazer esta carreira tá e as demais bom então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí